A entrega dos eventos de folha da competência de janeiro lá na social estava suspensa, porém saiu uma notícia lá no portal da social avisando que a entrega foi liberada, e isso nós vamos falar aqui nesse vídeo. Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui no canal, pessoal. Eu estou aqui só para compartilhar uma notícia com vocês, que saiu lá no portal da social informando que já está liberada a entrega dos eventos de folha de pagamento da competência de janeiro, inclusive trazendo o ponto de atenção que nós vamos falar aqui nesse vídeo, mas antes de eu compartilhar aqui a tela com vocês, eu queria pedir para você que não está inscrito se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e já deixar o seu like. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando da suspensão que acontece ali da entrega da folha de pagamento do evento 200, principalmente todo o mês de janeiro lá na social. Essa suspensão acontece porque nós temos a tabela anual do INSS. Enquanto essa tabela não é publicada, os eventos não podem ser entregues, porque essa tabela é utilizada na parte de apuração da contribuição previdenciária descontada dos trabalhadores. A social usa essa tabela internamente para fazer cálculos, inclusive também a tabela do salário-família. Então todo mês de janeiro acontece essa suspensão dos eventos de folha e aí tem que aguardar a portaria interministerial, a portaria ser publicada com a nova tabela e aí sim eles reestabelecem a entrega desse evento, que foi basicamente o que aconteceu. Saiu uma notícia falando que as empresas já podem fazer o envio dessas informações. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Essa notícia de hoje, dia 15, lá do Portada Social, está com o seguinte tema, liberado o envio dos eventos de folha para a social após a publicação da portaria que reajusta valores previdenciários em 2024. A portaria foi a interministerial número 2 do dia 11 de janeiro de 2024, que reajustou salários de contribuição, além dos benefícios e demais valores previdenciários, dentro do salário-família. Agora os empregadores já podem fazer a transmissão da folha de pagamento da competência de janeiro de 2024. Aqui vai falar novamente que foi publicada a portaria, dizendo o seguinte, que foi divulgada a tabela de faixas para atribuições de alíquotas previdenciárias, bem como também o demitivo salário de contribuição ao INSS, além de reajustar benefícios pagos pelo INSS e os demais valores constantes no regulamento da Previdência. E aqui ele vai citar a cota do salário-família, que ficou em R$62,04. Para aqueles segurados que recebem remuneração mensal não superior a R$1.819,26, a publicação na portaria era guardada para que fosse desbloqueado o envio dos eventos periódicos de folha de janeiro de 2024 ao E-Social, uma vez que os cálculos realizados pelo sistema se baseiam nesses valores. Com isso, os empregadores já podem enviar os eventos de remuneração ao E-Social referente a janeiro de 2024. Aqui ele vai trazer a tabela da contribuição previdenciária, inclusive a gente já viu aqui no outro vídeo essa tabela. Aqui ele vai falar que nos módulos simplificados, do Doméstico, Segurado Especial e do MEI, já está liberada a folha de janeiro também, para quem já quiser fazer a entrega, inclusive já atualizado com os valores de salário-família, o sistema faz a busca internamente. O ponto de atenção aqui, pessoal, é com relação aos deligamentos, porque o evento de deligamento, não sei se você sabe, é um evento híbrido. Ele é um evento periódico e ele é também um evento não periódico. Então, o evento de deligamento não tinha sido bloqueado, porém, ele tem informações de bases, de cálculo e também de desconto previdenciário do trabalhador. Ele vai dizer o seguinte aqui, a transmissão dos eventos de deligamento, o 2299, o 2399, não foi bloqueada. Como a portaria com as novas alíquotas foi publicada com vigência retroativa a partir de 1º de janeiro de 2024, cabe ao empregador realizar, antes do fechamento da folha do mês de janeiro de 2024, a retificação dos eventos que foram transmitidos antes da implantação da alteração para que os cálculos passem a contemplar os valores atualizados com a nova portaria. Então, aqui, pessoal, esse ponto é o seguinte, você vai analisar os deligamentos que vocês fizeram a partir do dia 1º até antes da publicação dessa tabela e ver se vai ter algum impacto nos cálculos que foram realizados. Se teve algum impacto, aí é recomendável que você faça a retificação desses eventos para poder o sistema fazer a apuração corretamente, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. É mais um vídeo de alerta mesmo e de informação. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para ficar sempre atualizado. Deixa um like e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.